Eu estava lá no céu junto com os anjos, no trono de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer na terra pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma luz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu estava lá no céu junto com os anjos Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer na terra pra salvar o mundo Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu sangue estava a jorrar Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu Eu sou o Cordeiro Santo que descer na terra Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Meu filho Meu filho Jesus, ele se entregou Ele se entregou Foi por amor Foi por amor a mim Foi por amor a você Por isso ele padeceu Foi por amor Foi por amor Foi por amor Eu estava lá no céu Junto com os anjos Com um grande glória